Olá meus queridos tribulantes, meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas Bom, depois de uns dias aí sem dar as caras eu retorno ao YouTube Gostaria de dizer antes de mais nada que mudanças estão por vir aqui nesse canal E se você quer ficar por dentro de quais são essas mudanças, não deixe de ir lá no Facebook e curtir minha fanpage Porque lá eu tô postando de tudo que vai acontecer aqui Então é facebook.com.br vlog Era dos Piratas Ah, e desculpa demorar pra postar esse vídeo, tá? Porque eu só consegui gravar hoje de manhã Porque eu só consegui ler o capítulo ontem à noite e aí eu já tava muito tarde pra gravar o vídeo E aí eu decidi gravar hoje de manhã e eu tô editando, então eu tô atrasado, desculpa por isso Bom, vamos então para o capítulo 712 que eu achei muito bom O capítulo 712 começa com a gente descobrindo o que aconteceu com o Sanji E começa também com a gente ficando com raiva da Violet porque ele enganou o coitado Bom, eu pelo menos fiquei com raiva dela porque eu gosto do Sanji Aí é revelado que ela é da família Dom Flamingo, mas precisamente da equipe do Trevor Que eu acho que ele chama Trevor, que é do naipe de Pauz Se eu não me engano, porque tem os quatro naipes, né? O Trevor do naipe de Pauz, então é ela da equipe do naipe de Pauz Eu acho, se eu me corrijo, se eu estiver errado E também é revelado que desde o começo ela enganou o Sanji Mas o Sanji não acredita que ela seja má Ele sabe que ela tem um bom coração Mas aí ela vai lá e dá outro chute no coitado Aí também é revelado que ela comiu aquele aplicativo de celular Que você faz assim e consegue ver a roupa por trás da roupa das pessoas Você consegue ver o seu osso assim na mão E... Vocês estão ligados nesse aplicativo? Vocês pensaram nisso quando vocês viram? Cara, na hora que eu vi esse poder dela eu falei Cara, é o aplicativo do celular, mano Ela comprou, é real esse aplicativo É bom, mas na real ela comeu a fruta que muito taradão aí E por aí gostaria de ter comido A fruta do olhar penetrante Ou alguma coisa assim É a fruta que ela consegue ver através de roupa Consegue ver através da pele Consegue ver através dos pensamentos também Consegue ver através das mentiras E alguma coisa assim Eu achei uma fruta muito da hora Eu confesso que eu gostaria de ter Pra ficar olhando as menininhas E... É... Quer dizer... Não, não queria nada disso não Acho que essa fruta não é legal Ficar olhando as menininhas Pra que fazer isso, né? Brincadeira, viu amor? Eu não queria olhar menininha nenhuma não Só você Te amo, tá? Ai, ai, o divórcio vai chegar mais cedo pra mim Bom, ai, ela usa o seu poder pra tentar descobrir O que que eles foram fazer lá, né? O que que o Rufi e o Lau Foi fazer lá na ilha Qual que são os planos dele Por que que o Lau fez uma aliança com o Rufi O que que eles estão fazendo? O que que eles querem? Qual que são os planos deles? Deles, né? Na verdade Mas ai... Mas ai ela tem uma surpresa Ela faz aquele negócio assim Que eu não sei fazer E ai, ela tenta descobrir Ler a mente do Sanji E ela descobre que a mente do Sanji é muito tarada Ai, esse Sanji é foda Ela pergunta o que? Ai, mano, o que que você tava pensando? Uma hora dessas O que que você tá pensando? Ai ele fala assim Não, eu tava pensando em você Nossa, mano O Sanji é muito taradão, cara Adoro Sanji Ai vem o momento que, olha Eu tenho certeza que a gente vai ver muito Muitas imagens de memes E zoando o Sanji Por causa disso Daqui pra frente Mas eu acho o momento muito foda Ele fala assim Que não importa o que ela diga Ou que qualquer um diga sobre ela Porque na hora que ele viu ela chorando Alguns capítulos atrás Ele teve certeza Que ela tava falando a verdade Porque ele nunca duvida Das lágrimas de uma mulher E ó Vocês podem falar o que vocês quiserem do Sanji Mas eu acho que o Sanji É o personagem mais cavaleiro De todo o mangá De toda a história de One Piece Então eu acho que ele merece Muito crédito por causa disso Não é porque ele foi mandado Pra uma ilha de gays E se colocou vestido E batom e tudo mais Que ele seja gay Duvido alguém jogar você No meio da parada gay E você sair de lá Sem no mínimo Um glitterzinho no corpo Destacando a sua pele E no mínimo Ter dado um selinho Em algum cara lá Duvido mano Para adisuar o Sanji Que o cara é gay O cara é muito macho Tá legal? Ele só foi mandado Pra um lugar meio Né? Né? Bom enfim Aí os capangas da Violet Tentam matar o Sanji Porque ele não é mais útil Pra eles Só que a Violet Ficou comovida Com as palavras do Sanji E acaba salvando ele Ela pega as suas lágrimas E transforma em umas baleias De ferro Alguma coisa assim E joga as baleias Pra cima dos capangas Pra derrotar os caras E olha Eu acho Eu acho que ela usou Haki do armamento Nessas lágrimas Porque elas ficaram Meio pretas E lágrimas de ferro Não sei Creio eu que ela usou Haki do armamento O que seria muito legal Se ela pudesse usar Haki do armamento Nas lágrimas Pessoal que da hora Enfim Ia ser muito da hora Se ela tivesse usado Haki do armamento Aí galera A gente tem um momento Que eu acho que Ninguém deu muita importância Além de mim Mas o Sanji Chama ela Pra fazer parte do bando E eu fiquei tentando Lembrar Se teve algum momento Que algum dos tripulantes Que não seja o Rufi Chamou alguém Pra fazer parte do bando Se você lembra De alguém Que chamou O SOP Chamou alguém Sei lá Pra fazer parte do bando Fala pra mim aqui nos comentários Porque eu não lembro E eu fiquei pensando também Que se ela aceitasse Ia ser legal Porque eu acho que o Sanji Ia ter uma namoradinha Se ela aceitasse Entrar pro bando A menos que Já pensou que legal Eles tem meio um caso Ela chega no bando E ela acaba Gostando mais do Zoro Pensou que da hora Ai o Sanji vai adorar isso Aí a gente vê Uma das possibilidades Do poder dela Que eu achei Uma possibilidade Muito interessante Que ela consegue Passar o poder dela Pras outras pessoas Ela faz o Sanji Ver o pensamento dela Daquela manhã E aí a gente Começa a descobrir Toda a verdade Realmente De tudo como aconteceu Mostra a Cip Zero Que trabalha diretamente Pros nobres do mundo Que são os filhas da puta Do Tenryubito Que olha Honestamente Até agora Eu não consegui pensar Num motivo Lógico Pra todo mundo Abaixar a cabeça Pros Tenryubito O Akainu Abaixa a cabeça Pros Tenryubito Os Tenryubito Deve ter um Tenryubito Que fala assim Não se vocês matar Todos os Tenryubito Merdinha aí Vocês vão tudo Morrer nas minhas mãos Deve ter Cara É impossível O Akainu Abaixar a cabeça Pro um gordo Filha da puta Que escravesa Os cara Que Nossa Mano Eu tenho raio De Tenryubito Que vocês não tem noção Enfim É se fizeram Chega lá E fala assim Pra população De Três Troças Fala assim Que aquela informação De que o Don Flamingo Tinha deixado o título De Shichibukai Tinha sido Erroneamente Divulgado Era uma informação Falsa E que as três da tarde Que é a hora que o Lau Ia encontrar com o Don Flamingo Ia sair um jornal extra Explicando esse mal entendido Aí o Sanji Muito inteligente Do jeito que ele é Muito estratégico Do jeito que ele é Já começa a desconfiar Dessa história toda Porque o Don Flamingo Mexeu com os nobres do mundo Mano Com o governo mundial Isso não é poder De um Shichibukai Um mero Shichibukai Você acha que o Akainu Do jeito que ele é Contra os piratas Ia permitir Que um pirata Fizesse tal coisa Jamais cara Tem treta aí hein Tem treta aí Tem treta Bom e depois disso Eu falo para o Sanji Ligar para o Lau Contar toda a verdade E a gente já sabe O que acontece depois disso Aí a gente começa a desconfiar Mais ainda Dessa história toda Do Don Flamingo Porque mostra Aquele almirante ceguinho Que eu esqueci o nome É Fugitora Blinquei Fugitora Eu acho que é Fugitora Não sei Enfim Mostra o almirante ceguinho Que é o Fugitora Eu acho É conversando Eu ia falando no celular Conversando com o Akainu No Dendem Mushi E o Akainu falando assim Que eles também receberam a notícia falsa De que o Don Flamingo tinha largado o Shichibukai Mano Até o Akainu E o pessoal da marinha toda Foi enganada E isso só faz a gente pensar Mano Quem diabos é o Don Flamingo Para enganar Todo mundo Todo mundo O Don Flamingo deve ser muito pica das galáxias Enquanto isso A Robin aparece lá E fala pro Law assim Que ela e o Sok Estão no subterrâneo da ilha E que se Ela ouvia a conversa Do Law e do Sanji E que se o Law quisesse fugir Tudo bem Pode fugir Que depois eles se encontravam Lá no porto Aí a porra fica séria Mano Aí a porra fica séria Porque o almirante ceguinho E o Don Flamingo Chegam na ilha Ao mesmo tempo Às 3 da tarde Pontuais esses caras Devem ser britânicos E aí o Don Flamingo Se fazendo de fauna Se falando Ah, tô com medo Porque a Marinha tá aqui E eu saí desse tipo Ai meu Deus E agora? Só uma jeito moleque Se fazendo de sons Seu falso Enquanto isso Dá uma quebrada Pra mostrar como está A situação lá no Coliseu Que vai começar As lutas do Bloco C Que é Lembrando Que é o Bloco do Rufi Ou seja A porrada vai comer solta Muito provavelmente O bagulho vai ficar Apenso lá no Coliseu E... Enfim É só isso que mostrou E... Enquanto isso Também mostrou Que os jornais Que são lançados Ao redor do mundo Com o jornal essa Que é lançado Ao redor do mundo Explicando Que aquela informação De antes foi falsa Informação falsa não Informação errada Porque foi um erro Cometido pelo pessoal Do jornal lá Que falou coisa tudo errada Esse pessoal do jornalismo Também fala todas as coisas erradas Olha que coisa feia Eu tenho amigo jornalista Tá brincando Um beijo pra você que é jornalista Tá legal Aí a gente volta pra Green Beach Com o Law se perguntando Como assim que o Don Flamingo Enganou o mundo inteiro Só pra conseguir enganar Dez pessoas Como que ele conseguiu fazer isso? Aí galera A gente tem uma pseudo provável Nunca se sabe Teoria sobre os poderes Do Don Flamingo Isso é uma teoria minha Que provavelmente Não tem nada a ver Com as coisas Mas eu pensei nisso aqui E não sei Né? Quem sabe? Já pensou se a fruta do Don Flamingo For a fruta, sei lá Da mágica Ou alguma coisa assim? Porque ele até fala assim Que aquilo foi como um show de mágica O segredo do truque É sempre escondido Nos lugares mais simples Aí já pensou se ele lançou Uma magia no pessoal do jornal Fazendo eles lançarem Uma informação falsa Já pensou que da hora Quer dizer? Mas eu acho que a galera toda Vai falar que ele tem Alguma ligação Com os Tenryu Beatles É, eu também acho Pra falar a verdade Eu acho mais Que ele tem uma ligação Com os Tenryu Beatles Do que ele tem uma Comunumida magia Eu só achei que ia ser legal O Don Flamingo talvez seja Filho de algum Tenryu Beatles O Don Flamingo talvez seja Um Tenryu Beatles Talvez seja O chefe dos Tenryu Beatles Não sei Eu acho que não Porque se ele fosse o chefe Dos Tenryu Beatles Ele seria o cara mais foda De todo o mundo O que ele não é Eu acho Eu espero E ia ter dado muito mais importância Pro Don Flamingo até agora Se ele fosse o cara mais foda De todo o mundo A gente tem essa ideia De que ele talvez esteja ligado Com os Tenryu Beatles Porque o Law fala assim Que os únicos no mundo Que tem o poder Pra fazer o que ele fez De enganar todo o mundo Só pra enganar 10 pessoas Os únicos que tem Esse poder político São os Tenryu Beatles Aí o Law também lembra De quando o Vergo Falou pra ele assim Que a ruína dele Seria ele não saber O passado do Don Flamingo E o Don Flamingo também falou assim Que a história dele É muito mais profunda Do que o Law imagina Bom, com esse mistério Todo sobre o passado do Don Flamingo Termina o capítulo 712 E eu espero muito Que logo logo Muito logo No capítulo que vem Por favor Mostre e explique O passado do Don Flamingo Eu acho que não vai ser Tão fácil assim Que vai mostrar o passado dele Mas tomara que seja logo Que mostre O que diabos É o Don Flamingo Quem diabos É o Don Flamingo Serão Tenryu Beatles Serão Filho Tenryu Beatles Ou se ele É apenas É o assessor de imprensa Dos Tenryu Beatles É, eu acho que eu E muita gente Eu acho que todo mundo Tá querendo saber Qual é esse passado Do Don Flamingo Que ultimamente Tá se tornando Um dos passados Mais sombrios E mais confusos Ao mesmo tempo De toda a série Eu acho que No momento presente Eu quero saber mais Do passado Do Don Flamingo Do que O que aconteceu com o Sabo Que o Sabo Não é o Don Flamingo Pelo amor de Deus Nunca pense em isso Aí vai semana que vem E mostra que realmente O Don Flamingo é o Sabo Já pensou que tapa na cara Da sociedade? Bom meus queridos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não deixe de clicar No joinha aqui embaixo Adicionar esse vídeo A seus favoritos E se inscrever no meu canal Caso você ainda não seja inscrito É tudo coisa rápida Aí você faz É dois, três cliques E pronto E se você quer continuar Vendo conteúdos de One Piece Aqui embaixo Na descrição Está o link De todos os meus parceiros E pessoal da Aliança Muguara Que são páginas do Facebook E canais do YouTube Que tem o tema One Piece Então entrem lá Se divirtam E até o próximo vídeo Tchau